Música Essa é a sala maker, ou a sala de ideias. É um espaço adotado aqui, na escola estadual de ensino médio Cecília Meirelles. Esse ambiente permite que qualquer estudante possa criar, experimentar e compartilhar soluções, mesmo sem conhecimento prévio. Para isso, esse espaço maker oferece ferramentas digitais e tecnológicas, e recursos mais tradicionais, com ferramentas mais rudimentares. Esse espaço foi pensado a fim de buscar e proporcionar uma educação inovadora, baseados na metodologia STEAM, educação 4.0 e robótica educacional. Os estudantes aprendem o conceito de colocar a mão na massa, onde acumula o aprendizado na prática. Com a mão na massa, os estudantes exploram o que existe para além da sala de aula, realizam experiências e desenvolvem e estimulam habilidades como a criatividade, inovação, raciocínio lógico, aprendem a linguagem da programação e também comunicação, colaboração e trabalho em equipe, tornando-se protagonistas do próprio aprendizado. A intenção é dar um propósito para além do conhecimento em si, pensando no que se pode articular e criar a partir dele. Tá, mas o que é educação 4.0 e robótica educacional? O termo educação 4.0 está relacionado com o conceito da indústria 4.0, chamada de quarta revolução industrial, a evolução da tecnologia e seu impacto no nosso dia a dia. Nessa nova era, guiada pela automação e pelo digital, se torna essencial que as escolas e universidades sejam capazes de preparar seus alunos para o novo mundo, focando assim em um aprendizado para novas profissões e deixando de lado aqueles postos que devem se tornar obsoletos em breve. A educação 4.0 não significa apenas oferecer equipamentos tecnológicos como parte do ensino. O tradicional modelo de salas de aula, com lousa e carteiras separadas, dão espaço a áreas mais colaborativas, que permitem a interação e a experimentação. O aprendizado pode acontecer por meio de aplicativos, jogos e softwares. O professor deixa de apenas ser o responsável por repassar conhecimento. Ele começa a assumir o papel de orientador e incentivador para as descobertas de cada aluno. Também se torna essencial desenvolver estudantes com habilidades de aprendizagem autônoma, capazes de acompanhar as rápidas inovações, para que não fiquem para trás no mercado de trabalho. A robótica educacional é um termo utilizado para caracterizar ambientes de aprendizagem que reúnam materiais de sucata, kits de montagem compostos por peças diversas, motores e sensores controláveis por computador, softwares que permitam programar de alguma forma o funcionamento dos modelos montados. Esse material em geral é adquirido com a reutilização de luxo eletrônico. A robótica educacional visa fazer com que o aluno desenvolva a aprendizagem de forma multidisciplinar, com estímulos à inteligência e criatividade, confirmando ou refutando hipóteses ao construir o objeto desta aprendizagem, no caso, um dispositivo robótico. Legenda Adriana Zanotto